Fala aí tudo tranquilo? 99 Pop ainda vale a pena? Será que ainda funciona? Devo me cadastrar? O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a minha percepção depois de 6 meses de 99 Pop Nos últimos dias eu completei 6 meses aí da Pop Vou trazer para vocês a minha opinião da visão Florianópolis e também de outras cidades do Brasil Andei conversando aí com alguns motoristas de outra cidade, trocando uma ideia para ver como é que estava a 99 lá também E trazer para vocês um apanhado mais geral de como está a situação da empresa hoje Se ainda vale a pena trabalhar por ela Mas primeiro, corre aqui embaixo, se inscreve no canal e clica do lado de inscrever-se e no sininho Clicando em inscrever-se e no sininho, sempre que eu postar um vídeo novo com dica, com sacada O YouTube te avisa em primeira mão, você recebe aquele alertinha lá no celular Então corre aqui embaixo e se inscreve e não esquece no final, deixe o seu comentário Eu quero saber a sua opinião com relação a 99 Pop Se funciona aí na sua cidade, se não funciona, quais os problemas que você teve, se está ganhando dinheiro ou não está Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião Então vamos lá, 99 Pop Depois de 6 meses trabalhando pela empresa, eu posso te dizer o seguinte Vale a pena trabalhar com a 99? Vale, desde que você saiba trabalhar com ela 99, conforme eu já falei nesse vídeo aqui, é um pouco diferente de Uber Tem as suas peculiaridades, requer um jeito um pouco diferente de trabalhar Então se você aprender a trabalhar com a 99, você vai sim ganhar dinheiro e se bobear ainda mais dinheiro do que ganha com a Uber E a 99 ainda tem algumas vantagens com relação a Uber que eu gosto bastante Que é saber o destino, sempre que eu aceito uma chamada eu sei para onde o passageiro vai Então eu já consigo ver se é roubada ou não é, se é uma área de risco ou não Também o aplicativo, quando ele já tem mapeado aquela área de risco, ele dá um alerta Dizendo, ó, essa viagem envolve uma área de risco, você quer aceitar? Com isso você já sabe de antemão se essa viagem é perigosa ou não, ou se pode ter algum risco ou não E você pode daí estar recusando ela Importante, sem prejudicar a taxa de aceitação Quando você recusa uma viagem que envolve área de risco, ela não derruba a sua taxa de aceitação E também tem uma coisa que eu gosto muito e muitos motoristas pedem para a Uber e a Uber não faz Que é o pagamento, trabalhar apenas com pagamento no cartão A 99 Pop, ela deixa você trabalhar somente com cartão Ela te zenta, ela te libera de trabalhar no dinheiro se você não quiser Só lembro que trabalhando no cartão a demanda é um pouco menor Então muita gente, ah, eu quero trabalhar no cartão e reclama que a Pop não chama No dinheiro chama mais, se você habilitar o pagamento em dinheiro, a Pop chama muito mais E a questão de segurança no pagamento em dinheiro Já houve mudanças aí no sistema da Pop, a Pop já está exigindo CPF, data de nascimento para pagamento em dinheiro Então está se tornando um pouco mais segura Também, na mesma linha da Uber, a Pop implementou um algoritmo de segurança que tente identificar viagens de risco E aí começa a fazer questionamentos de segurança para o passageiro Pede mais algumas informações para o passageiro quando envolver área de risco e pagamento em dinheiro Para confirmar se aquele passageiro é ele mesmo Também com relação às tarifas, a tarifa da Pop está maior que a Uber, a taxa da Pop é menor do que a Uber Então você consegue aí na mesma viagem ganhar mais no mesmo trajeto, gastando a mesma gasolina Tem muita gente que fala, mas é só alguns centavos a mais Se você somar no final do dia, se você somar no final do mês, alguns centavos a mais fazem e muito a diferença E o melhor de tudo para mim na Pop são as campanhas As campanhas valem muito a pena, ajudam muito, dão um tremendo de um incremento nos seus ganhos aí no final do dia Vou trazer para vocês a campanhazinha que está tendo em Curitiba esse final de semana Onde você pode ganhar 420 reais a mais, além do que você já ganha com as corridas Me diz, com que dinâmica você consegue fazer 420 reais a mais no final de semana? Às vezes aí 400 reais é o trabalho de dois dias Na Pop você ganha 420 a mais no final de semana só por cumprir a campanha, só por fazer corridas, por trabalhar Em que outro aplicativo você consegue isso? Nenhum Está gostando desse vídeo? Já deixa aquele like e não esquece, eu quero saber a sua opinião Deixa aqui nos comentários o que você acha da Pop, como é que tem sido a sua experiência Ah, mas na minha cidade não está tendo muita campanha, a Pop deu uma reduzida nas campanhas E eu te explico por quê, por que em algumas cidades a Pop deu uma freada nas campanhas e em outras não Por que? Tem cidades que aderiram a Pop e outras não A Pop não vai ficar pagando campanha em cidades que não tem motorista Em cidades que os motoristas não fizeram adesão, em cidades que os motoristas não apoiam Então se você não se cadastrar, se você não acreditar, se você não testar A Pop não vai funcionar Com relação ao aplicativo, eu sei que um tempo atrás aí tinha algumas reclamações de instabilidade Que o aplicativo às vezes travava um pouco Mas nas últimas atualizações tem melhorado bastante, o aplicativo, bem dizer, não tem travado mais E te peço também, nesse sentido, você tem que entender e ter um pouco de paciência A Uber tem um aplicativo de 10 anos, o da Pop não tem nenhum ano ainda O aplicativo está em desenvolvimento, está melhorando Pelo menos no aplicativo da Pop tem coisas que o da Uber não tem Tem coisas que os motoristas pedem e a Pop implementou Que a Uber infelizmente não faz Hein Uber? Vamos lá, destino, forma de pagamento Libera aí para os motoristas, dá aquela força Faz a gente acreditar que você quer o melhor para nós E é uma empresa que tem tudo para dar certo Tem os seus problemas? Tem, tem os seus problemas Mas é uma empresa que está começando Ela, bem dizer, foi recém adquirida pela Didi Que é uma gigante chinesa Que está vindo com tudo aí Que está apostando forte no Brasil Então, cabe a você agora decidir Vamos testar a Pop ou não? Vamos acreditar e apostar no aplicativo? Ou não? Vamos apoiar uma empresa que me mostre o destino Que me deixe escolher a forma de pagamento Que me avisa onde tem área de risco? Ou não? Vamos ficar numa só porque chama um pouco mais? Porque tem um pouco mais de passageiro E sabe por que tem um pouco mais de passageiro? Porque o passageiro está onde o motorista estiver Quantos passageiros da Pop já não reclamaram para mim E já devem ter reclamado para você Que abrem um aplicativo e não conseguem carro? Que tem que chamar 5, 10 minutos antes Para ficar ali varrendo a região Até aparecer um carro Quantos passageiros já reclamaram? E eles reclamam disso por quê? Porque não tem motorista A mesma coisa com relação ao deslocamento muito longo O pessoal reclama Às vezes o passageiro está muito longe O passageiro está muito longe Porque não tem carro O passageiro está muito longe Porque ninguém apoiou Ninguém aderiu Então eu te faço um desafio nesse vídeo Vai aqui embaixo na descrição Faz o download do aplicativo Se cadastre e faz o teste Se você é de Curitiba Já aproveita Campanhazinha de final de semana 420 reais a mais E ó Segredinho das campanhas Para você não ter problema Não ter dor de cabeça Faz algumas corridinhas a mais A campanha é 5 Faz 7 A campanha é 10 Faz 12 13 Faz algumas corridas a mais Deixa aquela gordurinha Para evitar problemas Pode ser que alguma viagem ali Demore o pagamento Pode ser que alguma viagem Tenha algum problema E aí pelo menos você tem aquela gordura E garante assim O valor da campanha Então te lança esse desafio Faz o teste Fica online Trabalha um tempo com a Pop Faz ali algumas corridas Para experimentar Aposta alguns dias na empresa Faz o teste Se você acreditar A empresa tem tudo para dar certo E por mais que a Uber seja boa Que você goste da Uber Ter concorrência é bom Ter concorrência é saudável Pois daí as empresas vão começar a disputar Tanto passageiros Quanto motoristas E aí a gente só tem a ganhar Quero saber a sua opinião Com relação a 99 Pop Se funciona aí na sua cidade Se não funciona Quais os problemas que você teve Se está ganhando dinheiro ou não Deixa aqui nos comentários Eu quero saber a sua opinião 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 Eu quero saber a sua opinião